Pior que a pandemia, pior que os problemas políticos, pior do que a divisão de opinião e o ódio das redes sociais, é a falta de sensibilidade e humanidade na vida real, no dia a dia. Vocês souberam? Cenário. Uma padaria na zona sul do Rio, no bairro chique de Ipanema. Uma pessoa tomando café no balcão e no chão um corpo estendido de um morador de rua. Passou mal e correu para dentro da padaria. Morreu ali, cobriram com um plástico preto e ele ficou ali horas e horas enquanto as pessoas passavam tocando sua vida. Tem coisa mais deprimente, mais triste do que a sociedade não se importar com os desvalidos, com aquelas pessoas que circunstancialmente estão vivendo uma situação assim. E olha gente, não está pronto o estudo ainda, mas o censo de moradores de rua é o escândalo da cidade do Rio de Janeiro. Cada vez mais gente jogada pela pandemia, pela crise econômica, morando nas ruas da cidade. E essa cena triste de um morador de rua, sem assistência, sem atenção, tratado como se fosse um fruto podre que caiu da árvore e ninguém se importa. Que sociedade é essa que não valoriza o ser humano que está ali ao seu lado? Obrigado. Obrigado.